Totalmente preso ontem, a Taminazinha ficou lá em casa. Tá demorando? Não, pô, mas tem que ter um mocinho. Eu não gosto de ficar sozinho. Eu não gosto não, velho. Sabe que tá gravando isso, né? O quê? E aí, ferrujão? Galera, te bombou muito, né? Xibó, aqui não é ferrujão, graças a Deus. Explodiu. Então gostaria de saber um pouquinho da tua história. Como que foi? Como que tá sendo até agora? Tudo muito novo, né? Tudo muito novo, irmão. Pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Jason Fahild de Souza, vulgo ferrugem, nascido em Campo Grande. Tenho 26 anos, tenho 54 quilos. Mais? Mais 54? No mínimo. E tô muito feliz de tudo ter acontecido na minha carreira, porque são novidades assim que a gente sempre batalhou, mas a gente não espera quando vai chegar. Só tenho a agradecer a toda a galera que comprou o meu barulho, que apostou no meu trabalho, como você, com os parceiros da FM Dia, e todo esse público maravilhoso que vem, seguindo aí por onde eu vou no Brasil afora. Já sei que não pode faltar comida, e isso nem preciso perguntar, mas o que não pode faltar mais no seu camarim? Meninas... Não brincando. Não, cara, acho que não pode faltar a presença de Deus. Isso aí. Já aconteceu, a gente, de repente, a cabeça meio conturbada, esquece às vezes de conversar com Deus, sobe no palco, é certo, tá tudo errado. Tá tudo errado. Antes de eu pisar dentro do camarim, eu já tô pedindo pra que ele entre comigo, entre na frente. Se tiver alguma energia negativa, que ele mande embora. Isso aí. Ferrujão, como é que foi gravar a música Anitta? Cara, agregou muito, porque a namorada, ela tinha que ser com a Anitta. Eu quis ser namorado da Anitta. Quem não quer? Tô brincando. Não, mas fica certa aí a dica aí. Procuridade. É. Porque quando eu ouvi essa música, há uns três anos atrás, eu falei, pô cara, tinha que ter um som desse no nosso CD. Pô, eu queria gravar com a Anitta. E não rolou a oportunidade de eu chamar a Anitta, porque eu sou um cara muito tímido. O engraçado é que a Anitta é da mesma gravadora que eu, da Orne, e ela me ligou, cara. Ela me mandou mensagem no WhatsApp. Pô, que bacana, hein? Ferrujão, sabe quem tá falando? Pô, então eu fiquei sabendo que você vai gravar um CD. Pô, se a gente pudesse fazer uma parceria seria legal. Falei, pô, a música já tá aqui. Na outra semana a gente já gravou Namorado, e quando a gente pôs na rua a música Namorado, antes da... Quando a gente pôs a foto da parceria, eu com Anitta, a galera dos fã clubes da Anitta, porque ela tem muito seguidor, muito fã pelo Brasil inteiro, começou a me seguir, começou a bombar redes sociais também. E agora tudo que é relacionado a ferrugem Anitta, a galera compra o meu público e com o público da Anitta. Então isso agregou muito em questão do meu trabalho e ser mais reconhecido pelo Brasil afora. Isso aí é muito legal. Eu gosto de agradecer a Anitta. É, achei boa, achei boa, não achei ruim não, tá bom, vai. Obrigado pela parceria, pelo carinho que teve com o meu trabalho e por cantar a música. Eu encontrei a Anitta meses depois da gravação, numa fresta. E ela cantando a música. A gente foi cantar, ela cantou a música inteira. Coisa linda. Coisas que a gente não tá acostumado a ver de repente. É isso aí. No mundo artístico, essa menina tem provado pra mim que... a humildade pura. Prevarece ainda. Total. Ferrugem, tu curte? Pode Guaraná Menuhim pra dar uma fortificada. Isso. E tematizar o ar. Cara, você tá com quantos anos já? 22. 22, eu tô com 26. Não tô precisando ainda não, velho. Pode Guaraná. Só na música. A gente tá pegando firme direto. Ainda não tenho precisado disso não. A gente tem que ir no nosso limite. Eu não sou um sem limite. Mas pra sair do limite, de repente, pode Guaraná Menuhim e a gente. Tá ajudado, né? Isso aí. E aí, Ferrujão? Se a música não desse certo, o que você acha que estaria fazendo agora, nesse momento? Seria mendigo. Fato. Porque eu não sei fazer nada além de cantar e de tocar. Porque eu comecei com 11 pra 12 anos de idade. Então... Não tenho o poder de aprender nada, né? Não tive tempo de aprender nada. Ao mesmo tempo que eu tava estudando, no colégio ainda... É... Tava no primário. Eu já tava tocando com a rapaziada na rua. Quando eu conheci o samba foi essa paixão avassaladora. Não queria saber de outra coisa. E tô aí até hoje, cara. Eu sou um apaixonado, um aficionado pelo samba. Eu acho que não sei se ainda dá tempo de aprender alguma coisa. Então, meninos, Ferrujão seria gogoboy. Também. Pode ser. Mas o tamborzão é que eu vou dançar agora. Já que o samba, né? É a sua maior inspiração que faz teu coração pulsar. Teu maior ídolo tá no samba ou fora do samba? Tá no samba. E suas roupas, que a galera comenta tanto. Querendo ou não, é uma ousadia, né? Você é gordinho e a galera fica meio com medo de vestir certo tipo de roupa. Tem nada a ver. E você quebrou tudo. É estiloso demais. Eu falo... Meu maior ídolo é um gordinho, é um gordão. Ah, um gordão, né? Um gordão, que é o Pericão. É o maior ídolo. É o cara que eu me inspiro aqui. Rei da voz. Eu ouço desde aquele primeiro discão lá de Exato que... Ele nem cantava sozinho, cantava todo mundo junto. E o lance da roupa, cara, é... Eu sempre curti usar umas paradas diferentes. Assim, nunca tive problema com isso. Acho que o que tem que ter dentro do nosso coração, da nossa mente, é autoconfiança. Com a certeza, né? Pô, imagina se eu não tivesse autoconfiança. Seria virgem até hoje. Imagina se eu aqui... Coisa magra não tivesse. E aí, ferrojão? Pra quem você aumenta o som, bota no carro, Pocão escuro, passa no meio da praia, pelas gatas, a mãozinha aqui. Pra quem você tem até vergonha de mostrar o som. Então, vamos lá. Aumento o som, esse cara sabe. Não é demagogia, nem nada não. Esse cara sabe que eu gosto muito de funk. Aham. Na viagem a gente ouve o funk pra caramba. Eu aumento o som pra todos os MCs aí. Dudu, Maneli, Rego... Eu posso falar, é assim mesmo. Mano, não tem calor. Eu curto muito funk. Curto funk. Curto muito a rapaziada do rap também, nossos parceiros do Start. Curto a galera da Kony. O Samo em geral, porque eu sou sambista, sou pagodeiro. E... Bora? Eu abaixo o som lá, o mute, cara. O meu primeiro grupo de pagode. É muito ruim. Tem uns áudios rolando agora. Ah. Não sei quem foi o filho da... Que pegou o áudio... Qual o nome que era o grupo, cara? Porra, é muito ruim o nome, cara. Chega junto. E é muito ruim. Mas eu já cantei muito mal. Outro dia chegou um cara e falou assim, cara, isso aqui é você. Ah. Eu nunca cantei assim. E tem um... Posso falar mais um mutezinho? Será que vai dar problema? Pode falar à vontade. Eu compro teu barulho, pô. Compre? É maluco. Calypso não dá não, velho. Calypso eu dou mute de certo. Me perdoa, Jojo. Desculpa, desculpa. A rapaziada de Belém do Pará, que é uma terra que eu amo muito, eu tenho certeza que eu vou fazer show. Mas o Calypso... Não dá, velho. Desculpa, Joelma. Não tô falando de você tanto super bem. É, não. Não é o Joelma. Não para não. É isso aí. Mais um beijo, tá, Jojo? Um beijo. Timia, teu cabelo é top style. Fala galera, vocês que curtiram essa entrevista bacana, se inscrevam no canal e se liguem no Papo Reto do FM O Dia. Tamo junto. Pode me esperar que eu tô chegando aí. É o tempo do dia! É o tempo do dia!